Olá, estamos começando o programa Fala Vereador em respeito às medidas de segurança, às medidas de isolamento social motivadas pela pandemia de Covid-19. Todas as nossas entrevistas são realizadas de forma remota. E nessa temporada do programa Fala Vereador, estamos entrevistando os 17 vereadores eleitos em Itajaí no último dia 15 de novembro. E na entrevista de hoje, você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o vereador reeleito Tiago Morastoni, do MDB, eleito com 1.855 votos. Tudo bem, vereador? Olá, Margarete. Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com você, com toda essa equipe maravilhosa da nossa TV Câmara, quem eu quero saudar, colaboradores da Casa do Povo de Itajaí, com quem há muitos anos eu convivo no dia a dia. É um prazer estar com vocês, que levam a nossa mensagem a toda a comunidade de Itajaí, falando um pouquinho do mandato que encerra aí nos próximos dias e do novo mandato que inicia a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. E é isso mesmo, eu costumo dizer que quem é reeleito, o trabalho nunca para, né, vereador? Porque está trabalhando e já continua, porque tem mais coisas por aí. E aí, como é que está a expectativa, o planejamento para esse trabalho a partir de 2021? É legal, Margarete. Eu acho que você, de certa maneira, resumiu tudo. O trabalho não para, ele continua. Uma reeleição é sempre uma oportunidade de fazer várias avaliações, avaliações da conduta do seu trabalho. A partir do momento que você é reeleito, isso significa que a comunidade está tendo um apreço, um reconhecimento pelo seu trabalho, que o trabalho está no rumo certo. Então, isso, ao mesmo tempo que nos enche de orgulho pela reeleição, pelo reconhecimento popular, também enche de desafios, que é dar continuidade a essa expectativa que vem sendo atendida à população para que ela continue sendo atendida, desempenhando um bom trabalho. Nós temos aí uma cidade que está em transformação, Itajaí, é como o próprio slogan do município diz, uma cidade em movimento. E é uma cidade em movimento, exatamente porque tem encarado todos os seus grandes desafios, superado esses desafios, mas esses desafios não terminaram com a gestão, eles continuam. Tem muitas obras programadas, tem muitos programas que foram iniciados, então o desafio maior é poder dar continuidade com a mesma celeridade e atendendo toda a expectativa da população que depositou, tanto no vereador, quanto no prefeito, no governo, na gestão, o seu interesse de ver a cidade continuando em movimento, continuando numa transformação e superando os seus desafios que estão aí postos. Vereador, aqui na Câmara de Vereadores, o senhor sempre apresentou projetos, iniciativas em diversas áreas, né? E tem um bem recente que está chamando muita atenção em toda a cidade, que é a Praia Pet. Explica para a gente como que funciona e como que surgiu essa demanda. Legal. Margarete, você sabe que eu já há algum tempo venho conversando com várias pessoas a respeito da utilização de espaços públicos por animais. Eu não quis, de nenhuma maneira, apresentar uma proposta como essa antes da eleição, até para não soar como uma bandeira oportunista de momento, de ocasião, uma vez que nós temos pessoas que são referências dentro do parlamento na discussão da questão animal, como é a minha amiga vereadora Renata Narciso. Então, eu esperei um momento posterior à eleição para poder apresentar esse projeto. Eu sei que é um projeto que gera uma grande discussão, porque tem as pessoas que são favoráveis à circulação de animais nas praias e tem aquelas que acham que isso não deve acontecer. Agora, exatamente para diminuir essa divisão de opiniões, que o projeto que eu apresentei à Câmara de Vereadores, que está em tramitação, deve ser votado nos próximos dias e posteriormente sancionado e regulamentado pelo Poder Executivo Municipal. O objetivo dele é sugerindo, inclusive, um local para fazer a Praia Pet. Ali, você sabe, em Cabeçudas, quando você está vindo de Cabeçudas para o centro, logo que passou a Orla de Cabeçudas, à direita, antes de chegar ali na casa do Dr. Odilon Felau, aquela casa com muro de pedra, à direita nós temos a Praia do Cachorro. É uma praia que já tem uma circulação de cães, habitualmente, tem uma pequena faixa de areia, é uma praia meio que exclusiva, tem até um curso d'água ali, então é uma praia que poderia ser preparada facilmente, instalando bebedouros, instalando equipamentos que possam atender a demanda de animais de estimação e também dos seus proprietários, além dos simpatizantes, para frequentar a praia com o seu bichinho de estimação. Sabe que, cada vez mais, o animal de estimação é um membro da família. Eu tenho amigos conhecidos, inclusive, que fazem até a festinha de aniversário do cachorrinho, sabe? Então, você vê que é um amor muito grande, é uma aproximação muito grande que tem o animal com a pessoa, com a família, é como se fosse um membro realmente. E para que não fique aquela discussão, pode o animal na praia, não pode o animal na praia, eu sei que essa discussão vai muito além, por isso que nós propusemos a instalação da Praia Pet num local específico, numa área pequena, uma área de fácil controle, fiscalização, com todas as medidas de segurança, com todas as medidas de higiene, de saúde, uso de focinheira, uso de coleira, de guia, a necessidade do dono do animalzinho estar portando a sua carteira de vacinação, atestando a saúde do animal, para que todos convivam em harmonia, em segurança, com a saúde, sempre em primeiro lugar, tanto a saúde dos animais, quanto a saúde das pessoas frequentadores desse ambiente. Eu sei que o projeto, ele é um projeto extremamente importante, ao mesmo tempo que ele gera uma grande discussão, ele gera também um grande carinho, porque como eu falei, os animais cada vez mais, eles são parte integrante da nossa casa, da nossa família, e eu tenho certeza que esse vai ser um grande projeto experimental para Itajaí. Itajaí, Margarete, é uma cidade que sempre esteve na vanguarda da questão animal. Claro, nós temos ainda muitos desafios dentro da questão da causa animal a serem superados, mas você pega, por exemplo, os nossos eventos públicos, todos os eventos públicos do município de Itajaí, desde a regata, Volvo, a marejada, a festa do colono, a festa do peixe, são eventos pet friendly, eventos onde os animais podem participar. nós temos em Itajaí o parque para os pets, quer dizer, Itajaí sempre teve esse olhar diferenciado, e talvez essa seja uma possibilidade de ampliar esse leque de possibilidades de convívio do cidadão com seu animalzinho de estimação, em harmonia com toda a sociedade. Geralmente o trabalho do vereador é mesmo pautado no que a comunidade traz, as demandas que as pessoas trazem, e nesse caso também, como o senhor colocou aí, o senhor notou essa necessidade, ou as pessoas que procuravam e, olha, eu preciso, eu quero passear na praia, de repente não pode, essa demanda também partiu da comunidade? Tudo iniciou de conversas com pessoas, sabe? E a partir da conversa com as pessoas, tu começa a ficar atento, a observar, a verificar que existe sim uma demanda. E assim foi esse processo. Ao longo dos últimos meses, eu venho acompanhando em debates com algumas pessoas que trabalham especificamente na causa animal, dessa necessidade de um espaço adequado ao animalzinho de estimação. então, a demanda surgiu daí e a gente passou a atendê-la nesse último momento, tem discutido com vários setores importantes a participação dos animais nas praias Itajaí. Vereador, a sua participação aqui na Câmara de Vereadores, o senhor traz para a tribuna, apresenta projetos de diversas áreas, né? Esse nós tivemos um ano atípico, né? Por conta da pandemia, vários setores enfrentaram alguns problemas, dificuldades, a economia, né? Também, geração de emprego, renda, nessa área específica, o senhor tem alguma iniciativa, algo já no seu planejamento para a partir de 2021? Pense em algo nesse sentido. Temos sim. A geração de emprego é uma das coisas mais importantes, que nós temos a fazer em Itajaí. Itajaí é uma cidade que tem se destacado nos últimos anos na geração de empregos, empregos qualificados, inclusive. Nós fomos, no ano passado, a 14ª cidade do Brasil que mais gerou emprego com carteira assinada. Temos tido realmente um destaque muito grande na criação de novas empresas e de vagas de emprego. Itajaí é uma cidade que tem crescido exponencialmente, a sua população tem crescido. A previsão para 2040, daqui a 20 aninhos, é que a nossa população dobre de tamanho e, com isso, gera também uma demanda de empregos muito grande, porque, senão, a cidade cresce, mas perde qualidade de vida. A cidade cresce, mas gera uma demanda social muito grande que acaba sobrecarregando o poder público em muitos momentos. Então, o desafio que nós temos é fazer o quê? Que a cidade cresça gerando emprego, gerando oportunidades. Temos investido muito na qualificação das pessoas. Nós temos trabalhado setores fundamentais da economia, como a pesca, a construção naval, o porto, e trabalhando áreas como a inovação, a área da inovação, da tecnologia, que pode se tornar um novo grande desafio ao município de Itajaí, de crescimento de empregos com valor agregado e gerando novos modais econômicos para a cidade. Nós estamos recebendo, abrigando em Itajaí, um contrato da Marinha do Brasil para a construção de quatro fragatas. Só aí são oito mil empregos diretos e indiretos que estão sendo gerados, um investimento de dois bilhões de dólares. E a cidade cada vez mais caminha dentro dessa promoção do seu crescimento de maneira sustentável e de maneira equilibrada, qualificada. Envolve já vários setores, né? Emprego e renda, o crescimento dos bairros, as pessoas chegando na cidade também. É, exatamente. Você sabe que durante esse período, desses últimos quatro anos, além de vereador, eu tive também o privilégio de, durante um ano, cumprir com a grata função de ser secretário de desenvolvimento econômico. Durante esse período, um dos primeiros atos como secretário foi a instalação de um programa no município, em parceria com o SEBRAE, que se chama Cidade Empreendedora. Esse é um programa que trabalha com 35 módulos diferentes, qualificando as pessoas, preparando elas para o mercado de trabalho, jovens, e não só dentro da escola, mas inclusive pegando, por exemplo, o nosso pequeno agricultor, trabalhando ele para que ele possa atender a uma demanda de, participar de licitações, de vendas públicas. Então, é um programa muito amplo e que a partir agora do próximo ano, esse ano ele teve que dar uma suspendida em virtude da pandemia, que foi um ano que mudou tudo para todo mundo. Agora, sem dúvida nenhuma, nos próximos meses, esse programa tem tudo para voltar com força total e trazer uma força ainda maior à economia de Itajaí. Tá certo. Vereador, ainda quero falar com você sobre outras áreas, mais um pouquinho sobre a sua trajetória também, mas nós vamos rapidinho para o intervalo e já voltamos com o programa Fala Vereador. Nós retornamos com o programa Fala Vereador, hoje entrevistando o vereador reeleito Tiago Morastoni do MDB, estávamos falando aqui de economia, falamos do seu projeto e também, durante a campanha, o senhor falou bastante sobre esporte, que é tão importante para a nossa cidade. Aqui na Câmara de Vereadores, o senhor pretende também trazer essas demandas de esporte? Sem dúvida. Margarete, o esporte, ele é um dos grandes pontos da sociedade, né? Pela prática e promoção da saúde, pela prática e promoção da atividade esportiva, competitiva, mas é, acima de tudo, uma das grandes maneiras de ocupar, de uma maneira positiva, a cabeça de crianças, jovens, de estimular a vida saudável. Então, o esporte, ele tem, sem dúvida nenhuma, um dos meus focos de trabalho. Pretendo, nesse novo mandato, trabalhar, inclusive, com um pouco mais de atenção ao esporte. O vereador, muitas vezes, acaba abraçando muitas causas. E eu estou chegando ao meu terceiro mandato. Nesse terceiro mandato, pretendo trabalhar com algumas bandeiras mais específicas, de maneira mais profunda, e o esporte é uma delas. Em especial, algo que me acompanha desde o primeiro mandato, numa discussão grande na Câmara de Vereadores, que é o fortalecimento do esporte de base. Fortalecimento do esporte dentro da escola, aquele esporte que, muitas vezes, traz uma criança, traz um jovem a essa vida esportiva, mas, acima de tudo, muitas vezes, gera-se ali alguém de atuação destacada dentro de uma atividade esportiva específica. Muitas vezes, o esporte de rendimento, ele acaba tomando um tamanho maior dentro do espectro esportivo, municipal, e a minha ideia de atuação durante esse próximo período é fortalecer o esporte comunitário, fortalecer o esporte de base e poder auxiliar na ampliação desses resultados. Eu digo que, muitas vezes, a gente acaba focando somente no resultado. Ah, jogos abertos, vai ser campeão, não vai ser campeão. Agora, de pouco isso adianta se você não fortalece uma base esportiva para preparar crianças, jovens, tanto dentro do esporte como fora do esporte, porque o esporte, ele tem, acima de tudo, um caráter educativo muito grande, da educação da pessoa, do caráter da pessoa, dos princípios, da disciplina da pessoa. Então, fortalecer o esporte de base, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes caminhos para a gente fazer com que tenhamos uma sociedade melhor. Uma sociedade que talvez ela não tenha resultado esportivo do primeiro momento, mas ela tenha um resultado social, educacional, muito grande no médio e no longo prazo. Como o senhor falou, é que a base ela está diretamente ligada com a formação do cidadão, e aí já entra a outra área, entra saúde, entra educação, entra disciplina, enfim, várias coisas relacionadas à formação do cidadão. Sem dúvida nenhuma, o esporte é parte integrante do processo educacional, cultural, tanto que existem muitos municípios onde isso, inclusive, é gerido de uma maneira conjunta. Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer. Aqui nós trabalhamos de maneira segmentada e penso que deve ser dessa maneira, e o esporte ele é uma parte integrante, tanto a educação, tanto a cultura, tanto ao lazer, quanto a promoção da saúde e do bem-estar. Vereador, eu quero falar um pouquinho também sobre a sua trajetória. A primeira vez que você se candidatou foi em 2012, certo? Isso já está aí, a questão da política está no DNA, né? Mas eu quero saber o seguinte, a inspiração a gente já sabe, tem na família e tudo mais, mas o que motivou de fato? Agora eu vou me candidatar, eu quero participar da política também, eu quero participar disso. Explica pra gente um pouquinho como é que foi esse teu início da trajetória. Margarete, você sabe que o filho de político ou ama ou odeia a política, que nem o filho de médico, ou ama ou odeia a medicina, porque é uma vida de muitas renúncias, é uma vida de muitas, é uma vida exposta. E lá em casa, tendo meu pai como a grande referência, eu sempre tive um olhar muito atencioso para a política. Meu pai mora praticamente a vida toda ali no centro da cidade, próximo da igreja matriz, e eu recordo quando eu era pequeno, tinha sete anos de idade, eu saía ali do apartamento deles, onde eu morava com meus pais, e ia à Câmara de Vereadores, que naquela época funcionava no Palácio Marcos Konder, e eu tenho a memória do piso de madeira rangendo, de eu ficar sentado lá acompanhando a sessão, os debates, e o quanto aquilo mexia comigo, me fascinava. durante a minha vida estudantil, eu sempre tive uma participação ativa nos movimentos estudantis, fui líder de sala desde pequeno no colégio, no colégio salesiano, participei do gremio estudantil do colégio salesiano, aí entrei na faculdade de direito, fui do diretório acadêmico de direito, posteriormente do diretório central de estudantes, sempre tive, de alguma maneira, a política universitária, a política estudantil fazendo parte da minha vida. Então, aquele sentimento que vinha da família, da casa, mais essa experiência estudantil, acabou me desafiando a entrar na vida pública com o objetivo de fazer a vida das pessoas serem melhor. a política, ela é o caminho para a transformação de tudo. Eu digo que o contrário da política é a guerra e nós queremos uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de crescimento no diálogo e esse caminho é através da política, é através da realização de uma política com P maiúsculo. Então, iniciei a minha vida política eleitoral em 2012, sendo candidato a vereador pela primeira vez, sendo eleito na minha primeira candidatura. Em 2014, com 30 anos de idade, eu enfrentei um desafio muito grande que foi ser candidato a vice-governador do Estado. Foi uma oportunidade fantástica fantástica porque essa oportunidade me fez ver o Estado de uma maneira diferente, as realidades muito diferentes. Itajaí é uma cidade litorânea numa região específica e o nosso Estado, mesmo um dos menores da federação, ele tem diversidades culturais muito grandes. Aquela candidatura me oportunizou isso, então foi de um crescimento muito grande, de um aprendizado muito grande e com isso nós conseguimos talvez melhorar o dia a dia do trabalho. Em 2016, fui candidato à reeleição como vereador, tendo o privilégio inclusive de ter sido o vereador mais votado naquela eleição, assumindo um papel de protagonismo, de liderança, de governo, posteriormente funções no Executivo também. Em 2018, enfrentei uma nova candidatura, deputado estadual, também uma candidatura onde não obtive o sucesso da vitória na urna da eleição, mas foi de um aprendizado tremendo, muito grande, um crescimento e que fez da mesma maneira corrigir os rumos de trabalho, de pensamento político para poder agora em 2020 enfrentar novamente uma eleição, uma reeleição que eu digo que é sempre muito mais difícil do que a tua primeira eleição porque ali tu passa a ser julgado, avaliado pelo que tu fez, não mais somente pelas tuas ideias e dessa maneira conseguir nessa eleição mais uma vez ter o privilégio de representar a comunidade, a população de Itajaí e obter um sucesso eleitoral aí nas urnas. algumas pessoas pensam que quando é reeleito é porque está mais fácil, na verdade é o contrário, aumenta a responsabilidade, aumenta a cobrança. Com certeza, a eleição, a tua primeira eleição, ela sempre é baseada nas tuas ideias, na tua história, agora a reeleição ela tem, ela carrega uma avaliação muito grande do teu trabalho, então isso é algo muito importante de se avaliar, por isso que eu digo, a gente acaba tendo numa reeleição o saboroso prazer da vitória, mas o que é mais importante, o que é maior de tudo é o prazer de ter o reconhecimento do trabalho, de ver que o seu trabalho ele está desempenhando de uma maneira assertiva, correta, que tem sido reconhecida pelas pessoas, pela comunidade que te outorgam novamente um mandato, então a reeleição sem dúvida nenhuma é um processo muito mais difícil do que a eleição e quando chega a vitória essa vitória também é ainda mais saborosa porque ela vem imbuída de toda uma história de trabalho de anos de dedicação à comunidade que pode ou não reconhecer esse trabalho e quando a gente conquista a reeleição nas urnas isso significa o reconhecimento o trabalho o reconhecimento do trabalho pelas pessoas pela comunidade que nós representamos Tiago eu quero te agradecer demais por participar aqui conosco do programa fala vereador com certeza essa é só a primeira entrevista de muitas né tem muita coisa aí pela frente ainda quero te parabenizar e dizer que toda a nossa equipe está à disposição também sei disso Margarete querida obrigado essa equipe maravilhosa da TV Câmara que acompanha me acompanha e que eu acompanho há tanto tempo você sabe agora conversando com você eu recordo quando fui eleito vereador a primeira vez lá em 2012 e que fui chamado para participar do programa fala vereador com nosso saudoso querido e eterno amigo Carlo Antônio que foi ali o meu o meu debutar com a TV Câmara a primeira entrevista e essa oportunidade que a TV Câmara oferece às pessoas logo após o fim do pleito eleitoral de apresentar os vereadores as ideias os pensamentos um pouco mais a miúde é uma é uma uma iniciativa muito rica então eu espero que esse tenha sido somente mais um encontro de tantos outros que virão pela frente sempre debatendo a nossa querida Itajaí e eu aproveito essa oportunidade Margarete para dizer a toda comunidade que eu desejo que nós tenhamos um período de quatro anos pela frente de uma nova gestão do prefeito de uma nova legislatura dos vereadores extremamente profícua com muita dedicação com muito empenho para que a gente consiga ter Itajaí todo dia um pouquinho melhor que a gente consiga fazer a cidade crescer todo dia um pouco superar os desafios e que daqui quatro anos a população de Itajaí tem orgulho de ter reelegido o prefeito de ter reelegido e elegido 17 vereadores que se dedicaram a cada um com a sua maneira com a sua visão mas construindo todos os dias uma Itajaí melhor e aproveito a oportunidade também para deixar a você a todos os nossos telespectadores um forte abraço e o meu desejo de um feliz Natal de um próspero ano de 2021 que esse ano foi um ano muito difícil um ano de pandemia um ano de perdas um ano de desafios e que a gente consiga ter aprendido ter crescido com tudo o que aconteceu para fazer a partir do início do próximo ano um grande ano para todos nós muito obrigado obrigada Tiago eu deixo nosso agradecimento também a você que acompanhou toda essa entrevista e um convite para que você acompanhe também os demais programas do Fala Vereador o Fala Vereador fica disponível no canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí e também é exibido no canal 14 da NET até a próxima o Fala Vereador o Fala Vereador o Fala Vereador o Fala Vereador